O segredo da Caaba. Você já ouviu falar sobre esse importante edifício do Islã? É isso que nós vamos falar aqui no nosso vídeo no canal Apocalipse em Foco e também no canal Fim dos Tempos. Então vamos lá. Caaba, se você não conhece, é esse edifício aqui. É o edifício que fica na mesquita mais importante para o Islã, que fica ali em Meca, o grande centro do islamismo, onde as pessoas vão ali aos milhões para a peregrinação anual. Quem pode, quem tem condições financeiras e de saúde, é um requisito de todo muçulmano ir à Meca para visitar esse local sagrado. Está vendo esse pontinho preto aqui lá no final da tela? Esse é a Caaba. Então é um local enorme. E a Caaba é o quê? É um cubo, literalmente um cubo, como você está vendo aqui na imagem. É o significado da palavra, é esse. No romano também, romanizado, significa Al-Caaba, ou cubo. E ele é o edifício que fica nessa mesquita ali em Meca, na Arábia Saudita. Então, no início, os muçulmanos oravam em direção a Jerusalém, como a sua primeira quibla. Ou seja, a quibla é o local onde ele vai direcionar as suas orações. Vocês se lembram? Quando Daniel orava, ele orava em direção a Jerusalém, porque era algo muito importante nas culturas antigas que você fizesse as suas orações, quando você estava principalmente fora da sua cidade natal, do seu país natal, em direção ao centro religioso daquela religião que você estava seguindo. Então, a Caaba, ela é milenar, ela não é agora, de 500 anos atrás, ela não começou com Maomé. O Islã não foi criado pela Igreja Católica, como algumas pessoas erroneamente saem difundindo por aí, porque Maomé teve um relacionamento com uma mulher católica, e aí ele foi instruído e tal, e aí fundou o Islã. Isso não é verdade. O Islã é muito mais antigo. O que Maomé fez foi uma reforma. Dentro dessa Caaba, havia ali um Deus para cada dia do ano. E Maomé, ele transforma a religião islâmica em uma religião monoteísta, assim como é a religião judaica. Então, ele abole todos os ídolos. Dentro da Caaba, se vocês puderem ver, não existe nada ali, não existem ídolos, não existem pedras de adoração, não existe nada. Mas, antigamente, havia 360 ídolos aí, 365, um para cada dia do ano. Vamos seguir aqui, porque é importante. E como foi que começou essa história da Caaba? Quem foi que deu início a isso e, principalmente, ao Islã? Olha só. O templo de Salomão, para que você conhece o templo de Salomão, que foi... Esse aqui já não é o templo de Salomão. Esse aqui já é o templo de Herodes, mas é o mais conhecido. Toda essa parte aqui que você está vendo, o grande, esse pátio, esses muros, não são o templo em si. O templo é essa construção mais clara, mais branca, ali atrás, que seria o templo que foi reformado por Herodes. Esse era, de fato, o templo. Aqui seria o átrio para os gentios, o átrio das mulheres, essa coisa toda. E aí, dentro do templo, Deus fala para Salomão construir um local santo e um local santo dos santos. E o local santo dos santos era nada mais, nada menos, olha só, do que um cubo. Isso mesmo. Tinha mais ou menos ali 8,9 metros de largura, 8,9 metros de comprimento, largura e 8,9 metros de altura. Então, o santo dos santos era também um cubo. Olha só, você já vai vendo aí as semelhanças. E, para provar para vocês, está aqui na Bíblia, 1 Arreis 6, verso 20. E o oráculo no interior era de 20 cônvados de comprimento. 20 cônvados, cônvados, eu acho que não sei como é a pronúncia aqui, né? A gente não usa essas medidas. De largura e 20 cônvados de altura. E o revestiu de ouro puro e também o revestiu o cedro do altar. Ah, outra referência bíblica aqui, 2 Crônicas 3, fez mais a casa do lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 cônvados e também a largura de 20 cônvados e revestiu de ouro fino e peso de 600 talentos. Ou seja, o santo dos santos era um cubo, da forma de um cubo. Olha só como é interessante aqui, deixa eu mostrar para vocês algo que os judeus usam e foi Deus que mandou também ao registro bíblico disso, para que eles se lembrassem. E você vê que aí na testa dos judeus existe, acho que um versículo aí dentro desse cubinho aí. Eles colocam um versículo aí dentro, se eu não me engano. Eles fazem as suas orações com essas tiras também, enrolam nos braços e tal. Foi um mandamento que Deus fez. E aí está esse cubo também aí, na ponta, na testa, que seria uma marca que Deus teria dado ao seu povo aí na época do antigo, do velho, do testamento, como dizem. Não considero que seja antigo nem velho, mas enfim, é como a gente conhece. Então, é um cubo também, vai vendo aí as coincidências. Então, o Islã, a Caaba, ela existe muito antes de Maomé. Olha só, aqui não sei nem se tem a data exata da origem, deixa eu ver se eu acho aqui, da época, eu acho que nem se conta, mas eles dizem que é algo muito antigo. Eu não sei exatamente em que ano foi criado a Caaba, mas não foi como Maomé. Foi muito antes, né? E aí, olha só o que tem aqui na Bíblia. E a gente vai fazer um outro vídeo sobre isso. Então, disseram Zeba e Zalmuna, né? Aqui, Juízes 8 e 21. Levante-se e acorrente-os, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pôs, Gideão, né? E cancelou o CPF aí de Zeba e Zalmuna. E tomou, olha só, os ornamentos que estavam nos pescoços, nos pescoços de seus camelos. Essa tradução aqui, ornamentos, ela não é a melhor, porque, na verdade, era os crescentes. Então, os camelos dessas pessoas, ainda no livro de Gideão, né? No livro de Gideão, não, né? Na época de Gideão, no livro de Juízes, mostra que alguns povos usavam como ornamentos os crescentes. E esses povos que deram origem ao povo que hoje, né? Em sua maioria, é o povo árabe muçulmano. Ou seja, a lua crescente, que é o símbolo do Islã. Então, pessoal, está aí mais um vídeo para vocês, um vídeo curtinho aqui do nosso canal Apocalipse em Foco e Fim dos Tempos. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir. É muito importante que você curta. Comente, deixe algum comentário. E, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para que você receba os próximos vídeos. Então, é isso. Agradeço a todos vocês. E, toda semana, tem vídeo novo aqui no canal. Fiquem ligados. Valeu. Deus abençoe a todos vocês. Valeu. Não esquece aí de compartilhar o nosso vídeo, hein? Valeu, pessoal. E, toda semana, tem vídeo novo.